O número de mortes cometidas pela Polícia Militar de São Paulo teve uma queda acentuada no ano passado. Uma das razões foi o uso de câmeras nos uniformes dos PMs. O equipamento grava todas as ações do policial. E dependendo da ocorrência, as imagens são acompanhadas em tempo real no centro de operações. Se for necessário, reforços podem ser acionados. Desde a implantação do programa, em junho de 2021, já são 6 milhões de vídeos arquivados. Em muitas ocasiões, servem de prova. Na semana passada, PMs realizaram uma blitz em busca de criminosos que sequestraram uma motorista. Desce, maluco! Desce! A prisão em flagrante foi gravada e será usada no processo criminal. Implantadas inicialmente em 19 batalhões, as câmeras também contribuíram para a redução de 36% na letalidade policial em todo o estado de São Paulo no ano passado. Entre junho e dezembro, o número de mortes envolvendo policiais que usam câmeras foi ainda menor. Caiu 85% na comparação com o mesmo período de 2020. Na rota, tropa considerada uma das mais letais, a redução foi de 89%. Segundo o porta-voz da corporação, o uso das câmeras faz parte de um conjunto de medidas para reduzir a letalidade. Nós temos ainda o treinamento do policial militar, ou seja, o investimento em cima do policial militar. Nós temos a compra de equipamentos menos letais, como as tasers, que ajudam bastante na preservação da vida. O sistema é também uma ferramenta de investigação, como em São José dos Campos, onde no ano passado um suspeito de roubo, que já havia se rendido, foi morto. O policial militar ainda alterou a cena do crime para justificar a execução. O plano do comando da PM é reduzir ainda mais a letalidade e aumentar a eficiência do trabalho policial. E parte da estratégia para alcançar esses objetivos é ampliar o programa Olho Vivo. Até o mês de agosto, 7 mil novas câmeras serão colocadas em operação. Nesta segunda-feira, 2.500 já começaram a ser usadas por homens de mais 15 batalhões, alcançando 34 unidades com esses equipamentos. É preciso que haja um sistema de consequências, um sistema de cobrança colocado para que os desvios sejam corrigidos. Senão, a câmera cai no descrédito.